Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 7 de junho. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, melhorou a estimativa para o crescimento da economia brasileira. Agora, a projeção é de alta de 0,7% este ano. A expectativa está acima das projeções do mercado financeiro brasileiro, que, segundo o boletim Focus do Banco Central, prevê crescimento de 0,5%. Para o ano que vem, a OCDE estima que o Brasil vai crescer 1,6%. A OCDE se dedica à pesquisa e estudos de políticas públicas. Recentemente, o Brasil apresentou à OCDE pedido para aderir ao grupo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Paris, onde participa da reunião da organização. E o dinheiro das contas inativas do FGTS está aquecendo o comércio. A Caixa já pagou mais de 27 bilhões de reais e vai abrir as agências neste sábado para novos saques. Por conta do feriado de Corpus Christi, o governo antecipou o saque para o dia 10 de junho. Os trabalhadores que têm contas inativas do FGTS e nasceram nos meses de setembro, outubro e novembro, vão poder sacar o dinheiro antes do feriado prolongado. A data do início dos pagamentos, que era o dia 16 de junho, foi adiantada para o dia 10. Para segurar a rapidez nos saques, a Caixa Econômica Federal terá agências abertas neste sábado e horário especial na próxima semana. Nós acreditamos que cerca de 75% dos trabalhadores vão receber durante esse período. Em quatro dias, a totalidade, quase a totalidade dos trabalhadores comparece a uma agência da Caixa ou já tem o direito a sacar as suas contas inativas. A Caixa já pagou mais de 27 bilhões e meio de reais a trabalhadores que tinham contas inativas do FGTS, dinheiro que está aquecendo os negócios. Em março, quando foram liberados os primeiros saques, o comércio varejista teve um incremento nas vendas de 2 bilhões e 650 milhões de reais, segundo um estudo da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Vestuário e calçados, materiais de construção, imóveis e eletrodomésticos tiveram os maiores incrementos. Quando a gente olhar para trás daqui a alguns anos, a gente vai lembrar que o FGTS, de fato, ajudou o varejo a se reerguer. Não só o FGTS, que o crédito ficou mais barato, a inflação foi menor. Esses fatores juntos criaram condições favoráveis, pelo menos para alguns segmentos. A nossa expectativa daqui para o final do ano é que esse cenário de queda dos juros perdure, e com isso a inflação também seja mais baixa e com isso a gente tem uma volta do principal fator para as vendas no Brasil. Esse fator mais importante para o comércio é a volta do emprego. Segundo a Caixa Econômica Federal, 7,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque de contas inativas do FGTS nesta quarta etapa de pagamentos. A expectativa é liberar quase 11 bilhões de reais. O calendário de saques termina no fim do mês que vem, e o total de recursos retirados dessas contas deve superar a previsão inicial da Caixa. Um grande volume de saques que vai, na nossa avaliação, vai ultrapassar aquele número inicialmente previsto entre 30 e 35 bilhões de reais. Hoje nós estamos trabalhando com um número superior a 35 bilhões de reais, chegando aí próximo de 40 bilhões de reais a perspectiva de pagamento das contas inativas. O presidente Michel Temer lança hoje o plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. Vamos então ao Palácio Planalto conversar com a Gabriela Noronha, que tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Gabriela, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Michel Temer lança o plano Agrícola e Pecuário às 11 horas aqui no Palácio do Planalto. O valor destinado ao crédito agrícola no próximo ano será de 188 bilhões de reais, um valor maior do que deste ano, que ficou entre 185 bilhões de reais, conforme informou o ministro da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi. Na quarta-feira passada, o governo anunciou também aqui no Palácio do Planalto o plano Safra da Agricultura Familiar, com a liberação de 30 bilhões de reais em créditos entre 2017 e 2018 para agricultores familiares. Há uma taxa de juros que vai variar de 2,5% a 5,5%. Após o lançamento do plano Agrícola e Pecuário aqui no Palácio do Planalto, haverá uma entrevista coletiva que o governo vai detalhar melhor o projeto à imprensa. O evento vai ser transmitido ao vivo aqui pela NBR às 11 horas. Volto com você no estúdio, Leandro. Ok, Gabriela, obrigado pelas suas informações. Olha, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil e o Sebrae, estão envolvidos no desafio de incluir micro e pequenas empresas no mercado internacional. Vamos ver na reportagem de Beatriz Amide. Daniel tem 39 anos e a empresa dele já fatura 4 milhões de reais por ano. Ele começou o negócio em 2014 e pouco tempo depois estava exportando o seu produto, sucos funcionais. O que ele não imaginava é que fariam tanto sucesso lá fora. Daniel garante que não basta só sonhar, é preciso colocar a mão na massa. Exportar é um exercício diário, é muita dedicação, empenho, vontade e cultura. Não cai do céu. E para que pequenos e micro empresários como Daniel possam ter mais suporte na hora de exportar os seus produtos e serviços, a Apex Brasil e o Sebrae assinaram um termo de cooperação técnica que vai diminuir as barreiras burocráticas e oferecer capacitação para essas empresas. O acordo vale por dois anos e tem três pontos principais. Sensibilização e capacitação de empresários, apoio à promoção e comercialização dos produtos e serviços e políticas públicas como a criação do Simples Internacional e de acordos bilaterais com países do Mercosul que derrubam as barreiras burocráticas para os empresários. O nosso papel agora juntos é remover este entulho burocrático que impede o livre trânsito de mercadorias para que a gente possa ter mercadorias e serviços, para que a gente possa ter um tratado de livre comércio de pequenas empresas entre países. Além de estruturar o mercado para que essas micro e pequenas empresas possam exportar, é preciso ainda dar a elas instrumentos de qualificação técnica para fazer o produto sair do país e fazer sucesso. O Sebrae é o grande instrumentador das micro e pequenas empresas que são essenciais para uma multiplicidade de elementos desde a geração de emprego, mas para a economia como um todo. E também porque as micro e pequenas empresas muitas vezes vêm se transformar em grandes atores, inclusive no comércio exterior. E atenção estudantes, termina nesta sexta-feira, dia 9, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Quem traz as informações para a gente ao vivo? A repórter Mara Knup. Oi Mara, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. Olha, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começaram ontem, terça-feira, e vão até a próxima sexta-feira, dia 9. Os estudantes interessados podem consultar as bolsas oferecidas e se inscrever na página do ProUni na internet. O ProUni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior e só pode participar do processo seletivo aquele candidato que não tenha diploma de curso superior e que tenha feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no ano passado. Bom, e ainda falando em educação, o prazo para a lista de espera do SISU, que começou segunda-feira, vai até o dia 19. E a matrícula para chamada regular começa no próximo dia 9, sexta-feira, e vai até o dia 13. Portanto, para quem quer conquistar aí uma vaga do ensino superior, precisa estar atento desses prazos e dessas datas. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.